A UFRJ está disponibilizando transportes exclusivos para atender aos servidores que trabalham em uma de suas cinco unidades hospitalares. A medida busca garantir maior segurança aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate à COVID-19. De acordo com a Prefeitura Universitária, ao todo 10 ônibus estão realizando os trajetos, com capacidade total de 404 passageiros por turno. Cuidados específicos estão sendo tomados para evitar uma possível contaminação no transporte, entre eles uma rotina frequente de higienização interna, com álcool e limpadores multiuso. A segurança dos motoristas também é uma das prioridades. A UFRJ cumpre todos os protocolos de orientações básicas, que exigem que os profissionais tenham menos de 60 anos e façam higienização com álcool em gel. O que motivou a UFRJ e a Prefeitura, lógico, a fazer as linhas de ônibus, foi o fato que nós observamos que alguns pontos estavam fechados, como a vinda de outros municípios para o Rio de Janeiro e a grande demanda dos profissionais nossos de saúde, que precisariam chegar até os hospitais. A tendência é crescer, a pandemia, e não podíamos deixar nossos hospitais parar. A demanda maior são os profissionais de saúde. O ônibus, o motorista sabe, a pessoa tem que se identificar, dizendo que é da área de saúde da UFRJ. À medida que temos vagas disponíveis nos ônibus, aí sim os outros profissionais podem utilizar normalmente, mas todos os profissionais da UFRJ. A gente vem trabalhando muito em conjunto, né? A reitora, PR6, PR3, PR4, 5, o gabinete do Reitor Complexo Hospitalar, nesse sentido. Não somente nessa questão dos ônibus, mas em todos os outros sentidos, a Prefeitura vem dando toda a estrutura, conforme eu já relatei, com relação a outras demandas que têm a necessidade da utilização das viaturas. Os ônibus partem em dois horários, ligando vários pontos da cidade aos hospitais. O objetivo, atender a pontonistas de diferentes turnos. A grade pode sofrer alteração, dependendo da demanda pelo transporte. Para mais informações sobre linhas, horários e pontos de partida, acesse o link disponível na legenda. Caroline Nunes, de casa, para o TJ UFRJ.